Oi, gente! Tudo bom? Começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês e no vídeo de hoje vamos fazer pão! Hoje eu vou ensinar a fazer um pão de leite, gente! Pra você fazer pra um cafezinho da tarde, esse pão fica muito leve, muito fofinho, com um sabor maravilhoso. Você pode dobrar ele, fazer da forma que você quiser, fazer pãozinho pra hambúrguer. Enfim, gente, do jeito que você quiser, tá? Uma receita muito fácil e muito gostosa. Se você já gostou da ideia do vídeo, clica aqui embaixo no gostei, tá? Pra me ajudar. Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito, também aproveita pra ativar o sininho de notificações pra você não perder nenhuma notificação de vídeo novo, tá? E agora chega de falação e partiu começar a receita Roda Vinheta. E eu tô com essa voz de Itacoara rachada, gente, que esse tempo tá... Meu Deus do céu, tô meio gripado. Vamos lá então, meu povo! Vou dar aqui uma dica pra vocês que se você quiser, você pode fazer esse pão na batedeira. Se você tiver aquela batedeira planetária com aquele batedor de gancho que bate massa pesada, é uma ótima dica aí pra você ter menos trabalho ainda pra fazer essa receita, gente. É só colocar tudo lá e bater. Mas fazer na mão também não tem trabalho nenhum. É muito gostoso, tá? Você bota a mão ali na massa e faz o seu pãozinho ali do zero. Vamos começar colocando aqui então um sachê de 10 gramas de fermento biológico instantâneo seco. Se você for usar o fermento fresco, aquele de padaria, a substituição é de 10 do seco, de 30 pra aquele fresco. Tá bom, gente? É bem simples. 5 colheres de sopa de açúcar. E aí, vamos colocar aqui o nosso leite morno. Toma cuidado, gente, porque o leite não pode estar muito quente. Se estiver muito quente, ele vai matar o efeito do fermento e o pão não vai crescer. Esquenta ele um pouquinho aí no seu micro-ondas, coloque uns 15 segundinhos aí, até ele ficar morninho. Como se estivesse fazendo leite pra dar pro nenê, sabe? Bem morninho ali. 300 ml de leite. E esse leite morno aqui, é importante ele estar morninho pra ativar o fermento e o seu pão crescer bem bonito. Aí crescer bastante. Nessa hora já sobe, ó, aquele cheirinho, sabe? Aquele punzinho de fermento. Eu acho muito gostoso, gente. Vamos colocar aqui também uma colher de sopa de manteiga. Pode ser margarina também, se você quiser. Tanto faz. Deixa a manteiga em temperatura ambiente. Ela bem macia, bem molinha, pra facilitar você misturar ela aqui, tá? Pra não ficar depois com um pedacinho. Vamos colocar aqui também um ovo inteiro. Vou dar uma desmanchadinha aqui. O que dá um sabor especial aqui na massa desse pão. E uma textura bem gostosa também vai ser o nosso leite em pó. Vamos colocar aqui, ó, 5 colheres de sopa de leite em pó. Vou mexer tudo aqui. E aí eu já começo a acrescentar a farinha de trigo, que é o que vai dar a liga no nosso pão, formar a nossa massa aqui, gente. E aquele velho esquema que sempre quando a gente faz pão aqui eu explico pra vocês, que é ir colocando a farinha de trigo aos pouquinhos e você ir sentindo aí a textura da sua massa. Ao total, pra essa receita aqui, se estima que a gente vai usar mais ou menos 600 gramas de farinha de trigo, tá? Farinha tradicional sem fermento. Mas pode ser que você não precise usar toda essa quantidade de farinha de trigo. E se você colocar tudo de uma vez, pode ser que o seu pão fique uma massa muito seca, muito firme, muito dura. E isso reflete no pão o resultado final depois, tá? Então você vai assim, ó, aos pouquinhos, vai mexendo, viu que incorpora a farinha, acrescenta mais um tiquinho. E aí você vai até a massa chegar no ponto. Nesse momento, você já pode acrescentar o sal também, pra não esquecer, tá? Sempre deixa pra colocar o sal no final, junto com a farinha de trigo, porque se colocar lá no começo, ele pode acabar matando o efeito do fermento. O sal é contra o fermento, gente. O sal não é amigo do fermento, ó. Uma colherzinha de café, assim, de sal. Esse pão, ele tem um paladar um pouquinho mais adocicado, sabe? Não é um pão doce, mas ele tem um paladar um pouquinho mais docinho, assim. É bem gostoso, gente. E vamos aqui na farinha. Se for fazer na batedeira, o esquema é o mesmo. Você vai fazendo dessa mesma forma. Vai acrescentando a farinha de trigo aos poucos, enquanto estiver lá batendo, até chegar na consistência da massa que a gente quer. Que daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês qual que é. A massa já tá mais consistente, meu povo, ó. Já tá mais difícil de mexer, assim, com a colher. Então o que a gente faz? A gente livra aqui a bancada. Bancada bem limpinha, tá? Já higienizada. A gente passa a massa aqui pra bancada. Coloca um pouquinho de farinha de trigo, pra não fazer aquela lambança. Aí você passa tudo aqui e vai mexendo essa massa manualmente agora, sovando bastante ela, até chegar no ponto em que não grude mais nas suas mãos. Você vai perceber que vai chegar o momento que a massa vai tá bem homogênea, bem lisinha, e vai desgrudar completamente das suas mãos e da bancada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha a massa que bonita, gente. Ó, chegou no ponto. E como eu falei pra vocês, não gruda mais na bancada e nem nas mãos, ó. E olha como a massa tá macia, gente, ó. Bem maciazinha, bem maleável, bem bonita, ó. Cremosa. Não tá aquela massa pesada, sabe, gente? Dura, rígida, ó. E sobrou aqui um pouquinho de farinha de trigo aqui na tigela, não usei toda a quantidade. Mais uma vez falando pra vocês, é que é super importante você ir colocando nesse esquema, aos pouquinhos, pra sua massa ficar assim, bem bonita. E pode ter certeza que vai fazer diferença no resultado final do pão depois. Fiquei sovando aqui uns 10 minutinhos, até cansei. Tô até aqui com um pouco de fadiga aqui, gente, porque cansa mesmo, tá? Tem que sovar bem a massa pra ela ficar bem macia. E agora a gente vai deixar dar uma primeira crescida até ela dobrar de tamanho. Vou pegar aqui a tigela, vou colocar a massa aqui, vou cobrir ela com um paninho de prato aqui por cima e vou deixar a meia horinha crescendo no lugar que não pegue corrente de ar, tá? Você pode colocar dentro aí do seu micro-ondas ou no seu forno desligado pra ficar ali abafadinho, quentinho e a massa crescer bem bonita. Vamos deixar crescer então. Deu a meia horinha do pão crescendo, gente. Vamos ver como que ele ficou. Olha isso, gente. Que coisa linda como cresceu, né? Dobrou de volume. Agora a gente vai formatar aqui os nossos pães. Primeiro, eu vou pegar um pouquinho daquela farinha que sobrou, lembra? Que a gente ia colocar na massa. Vou dar uma leve enfarinhada aqui na minha bancada só pra impedir que grude, tá? Só um pouquinho, gente. Não é pra incorporar mais farinha no pão, não. Só pra impedir que grude. Vamos passar a massa aqui. Tirar um pouquinho desse ar. E aí, eu aqui com essa massa, eu vou querer fazer dois pães grandes. Isso fica aí completamente a sua escolha. Você pode fazer pão de hambúrguer, pão de cachorro quente, pãozinho pequenininho, fazer um pão só. Enfim, gente, dá pra você fazer aí do jeito que você quiser. Aqui, eu vou pesar a minha massa e vou dividir igualzinho, tá? Pro pão ficar bem certinho. Tá com exatamente 1,8 kg. Então, vai dar mais ou menos 500 gramas pra cada pão. Aqui, eu vou dar uma amassadinha de leve no pão. E aí, eu vou usar o rolo pra poder abrir, tá bom? Se você tiver cilindro em casa, gente, tanto aquele manual como aquele elétrico, sabe? Nossa, maravilhoso pra você abrir aí o seu pão. Vai ficar uma massa bem ali esticadinha, bem bonita. Meu forno apitou ali, tá? Mas tá tudo certo. Mas se você não tiver, vai com rolo mesmo. Se não tiver rolo, você pode fazer com uma garrafa de azeite, uma garrafa de vinho. Qualquer objeto aí que você consiga abrir a sua massa, tá? Você vai abrindo assim, vai dando uma virada nela. Aqui, a gente quer abrir um retângulo pra fazer o formato do nosso pão. Abriu aí, então, a sua massa. Vai ficar essas duas pontinhas assim, tá? Você pode deixar a pontinha mais assim, esticadinha mesmo, que é o que vai fazer o arremate, o acabamento do pão. Deixar ele mais bonitinho. E aí, vamos começar a enrolar, gente. Não tem mistério, ó. Pode pegar por uma das pontinhas. E aí, você vai enrolando, colocando um pouquinho de pressão, assim, nas mãos pro pão ficar bem juntinho. E aí, ó, depois você vai assim com essa parte aqui da mão, com a palma da mão, e vai enrolando aí o seu pão. Bem bonitinho. Prende ele aqui embaixo, na junção. E aí, ó, você vai colocar na forma a parte onde encontrou aqui pra baixo, tá? Olha que bonitinho que fica, gente. Pode dar um arrematezinho aqui, ó. Não é isso? Que belezinha de pão. Vou colocar aqui na forma. Minha forma tá untada. E com um pouquinho de farinha de trigo pro pão não grudar. E vamos fazer a mesma coisa aqui com o outro. Como eu falei, esse é o formato que eu quero fazer aqui no meu pão. Mas você pode fazer qualquer outro formato. Se você achar esse formato difícil, pode fazer qualquer outro formato aí que você quiser. Vamos cobrir novamente os pães e deixar crescer mais uma vez, por mais meia horinha, até também mais uma vez dobrar de volume. Depois a gente volta com eles, passa a geminha de ovo aqui por cima, pra dar aquela cor douradinha bem bonita, e leva pro forno pra poder assar, tá bom? O forno é pré-aquecido, gente. Geralmente 180 graus, liga aí pelo menos uns 10 minutinhos antes pra já ir pré-aquecendo. E o pão vai ficar assando de aproximadamente 30, 35 minutinhos. O ponto certo é quando ele tiver bem douradinho aí por cima. Vai tá bem crescido aí também, bem bonito. Vai tá um cheiro de pão também maravilhoso na sua casa inteira. Aí sinal que tá pronto. Vamos esperar. Tchau. 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 Ô gente, a qualidade que tá a massa desse pão, vocês não tem noção, meu povo. Olha isso, gente. Desfiando, desmanchando na boca. Olha isso aqui. Olha como tá fofinho. Muito fofinho, gente. Muito fofinho mesmo. Tá maravilhoso. Passar uma manteiguinha, um cafezinho, gente. Tá muito gostoso. Vocês têm que fazer. Vocês viram que não tem misério, né? Super simples, fácil de fazer. Não tem erro. Você tem que fazer na sua casa. Enquanto eu vou comendo aqui, você não sai do vídeo sem deixar o seu like nele. Se inscrever no canal se não for inscrito, tá? Compartilhar essa receita maravilhosa pra todo mundo ver também. Um beijo grande pra vocês, meu povo. E até o próximo vídeo. Tchau, gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho